Olá, eu sou a Conceição Tricom, do portal docelimão.com.br. Estou aqui no espaço que fica no Guarujá, é um centro de estudos que tem como proposta oferecer aquilo que eu tenho como mais gostoso na minha vida, que é alimentação natural, alimentação crudívora, estilo de vida vivo. Minha formação, eu sou química, me formei no Rio de Janeiro, mas adotei o estado de São Paulo como minha casa. E o meu convite para todos que habitam, que transitam pela comunidade do Alberto, que é um amigo que está aqui filmando a gente aqui no espaço, veio aqui prestigiar a gente lá de Manaus, mas tanta gente que está aí nessa internet, nessa virtualidade, que está aqui perto no estado de São Paulo, na região sudeste, e mesmo quem está no Brasil todo, porque assim como o Alberto, veio gente já desse Brasilzão todo, até de outros países. Então vocês estão convidados para virem aqui conhecer esse centro de estudos, onde vocês vão curtir natureza, sons de pássaros, muita punk, cultivos, muita reciclagem, muita arte e muita vontade de viver vivo. Vem, vem, vem. Namastê. E o site, o Doce Limão, que é uma informação? E o site é o docelimão.com.br, e dentro dele, para quem não pode vir agora, exatamente agora, nós temos um sistema de assinatura eletrônica, onde vocês podem acessar vários cursos online, livros, palestras, uma série de aulas culinárias, que vocês podem acessar sendo assinante do Doce Limão. Então, entra lá, docelimão.com.br. Está dado o recado, não é isso, Conceição? Está dado o recado. Obrigado.